Preâmbulo 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 simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo dominado, de uma língua ou de uma maneira de falar, de um estilo de vida ou uma maneira de pensar, de falar ou de agir e mais geralmente de uma propriedade distintiva, emblema ou estigma, dos quais o mais eficiente simbolicamente é essa propriedade corporal inteiramente arbitrária e não predicativa que é a cor da pele. Torna-se evidente que nessas matérias nossa questão principal tem a ser a de restituir a doxa, seu caráter paradoxal e ao mesmo tempo demonstrar os processos que são responsáveis pela transformação da história em natureza, do arbitrário cultural em natural e ao fazê-lo nos pormos à altura de assumir sobre o nosso próprio universo e nossa própria visão de mundo, o ponto de vista do antropólogo capaz de ao mesmo tempo devolver a diferença entre o masculino e o feminino, tal como a desconhece em seu caráter arbitrário, contingente e também simultaneamente sua necessidade sociológica. Não é por acaso que quando quis pôr em suspenso o que ela chama magnificamente de um poder hipnótico da dominação, Virginia Woolf se armou de uma analogia etnográfica, religando geneticamente a segregação das mulheres aos rituais de uma sociedade arcaica. Inevitavelmente nós consideramos a sociedade um lugar de conspiração, que engole o irmão que muitas de nós temos razões de respeitar na vida privada. E impõe em seu lugar o macho monstruoso, de voz tonitruante, de pulso rude, que de forma poelil escreve no chão signos em giz, místicas linhas de demarcação, entre as quais os seres humanos ficam fixados, rígidos, separados, artificiais. Lugares em que, ornado de ouro ou de púrpura, enfeitado de plumas como o selvagem, ele realiza seus ritos místicos e usufrui dos prazeres suspeitos do poder e da dominação. Enquanto nós, suas mulheres, nos vemos fechadas na casa da família, sem que nos seja dado participar de nenhuma das numerosas sociedades de que se compõe a sociedade. Linhas de demarcação místicas, ritos místicos, essa linguagem, a da transfiguração mágica e da conversão simbólica que produz a consagração ritual, princípio de um novo conhecimento, estimula orientar a pesquisa para um enfoque capaz de aprender a dimensão propriamente simbólica da dominação masculina. Será, portanto, necessário buscar uma análise materialista da economia, os meios de escapar da ruinosa alternativa entre o material e o espiritual, ou ideal, mantida atualmente por meio da oposição entre os estudos ditos materialistas, que explicam a simetria entre os sexos pelas condições de produção, e os estudos ditos simbólicos, muitas vezes notáveis, mas parciais. Mas, primeiramente, só uma utilização muito especial da etnografia pode permitir realizar o projeto sugerido por Virginia Woolf de objetificar cientificamente a operação, corretamente dita mística, na qual a divisão entre os sexos, tal como a conhecemos, se produz, ou em outros termos, de tratar a análise objetiva de uma sociedade organizada de cima a baixo, segundo o princípio androcêntrico, a tradição cabila, como uma arqueologia objetiva de nosso inconsciente, isto é, como instrumento de uma verdadeira socioanálise. Esse desvio indo a uma tradição exótica é indispensável para quebrar a relação de enganosa familiaridade que nos liga à nossa própria tradição. As aparências biológicas e os efeitos bem reais que um longo trabalho coletivo de socialização do biológico e de biologização do social produziu nos corpos e nas mentes conjuga-se para inverter a relação entre as causas e os efeitos e fazer ver uma construção social naturalizada, os gêneros como hábitos sexuados, como fundamento in natura da arbitrária divisão que está no princípio não só da realidade, como também da representação da realidade e que se impõe por vezes a própria pesquisa. Mas será que esse uso quase analítico da etnografia que desnaturaliza, historicizando o que é visto como o que há de mais natural na ordem social, a divisão entre os sexos, não se arrisca por destaque constantes e invariáveis que estão no princípio mesmo de sua eficácia socioanalítica e com isso a eternizar ratificando-a uma representação conservadora da relação entre os sexos, a mesma que se condensa no mito do eterno feminino, é aqui que nos deparamos com um novo paradoxo, capaz de obrigar a uma completa revolução na maneira de abordar o que já se tentou estudar sobre a forma de a história das mulheres. Será que as invariáveis que se mantêm acima de todas as mudanças visíveis da condição feminina e são ainda observadas nas relações de dominação entre os sexos, não obrigam a tomar como objeto privilegiado os mecanismos e as instituições históricas que no decurso da história não cessaram de arrancar dessa mesma história tais invariáveis? Essa revolução no conhecimento não deixa de ter consequências na prática e particularmente na concepção das estratégias destinadas a transformar o estado atual da relação de força material e simbólica entre os sexos. Se é verdade que o princípio de perpetuação dessa relação de dominação não reside verdadeiramente, ou pelo menos principalmente, em um dos lugares mais visíveis de seu exercício, isto é, dentro da unidade doméstica, sobre a qual um certo discurso feminista concentrou todos os olhares, mas em instâncias como a escola, o estado, lugares de elaboração e de imposição de princípios de dominação que se exercem dentro mesmo do universo mais privado, é um campo de ação imensa que se encontra aberto às lutas feministas, chamadas então a assumir um papel original e bem definido no seio mesmo das lutas políticas contra todas as formas de dominação.